O fundador da banda O Rapa, o músico Marcelo Iuca, permanece internado no Rio de Janeiro. Fefito, a gente teve aí uma sexta-feira bem movimentada com relação às informações que foram bem desencontradas com relação a respeito do estado de saúde do Iuca, né? É. O Iuca, ele sofreu um AVC há alguns dias, estava internado lá no Rio de Janeiro, quer dizer, ainda está internado, está internado agora em coma induzido, mas a sexta-feira foi meio caótica para todos os companheiros de trabalho dele, familiares e amigos, porque o Lobato, empresário do Rapa, publicou uma foto junto com o Iuca, declarando, não com essas palavras, mas com uma despedida, como se o Iuca tivesse morrido. Obrigado por tudo. Exatamente. Obrigado por tudo e tudo mais. Todo mundo encarou isso como um anúncio de morte, como de fato parecia, porque ele estava se despedindo ali. A assessoria do Rapa chegou a confirmar para algumas pessoas, dada a declaração do Lobato, que de fato tinha acontecido a morte do Iuca, mas não era nada disso. Mesmo pessoas muito próximas de integrantes do Rapa e do Iuca estavam confirmando a morte dele na sexta-feira. Mas não era bem assim, não. O Iuca estava em estado grave, ele de fato teve uma piora muito grande na sexta-feira. Alguns amigos chegaram a ser desenganados pelos médicos, mas surpreendentemente o Iuca teve uma melhora do nada e resistiu bravamente. Ele está em coma induzido, os representantes do Iuca e mesmo os amigos do Rapa, banda da qual ele fez parte por muito tempo, vieram ao público para dizer que não era nada disso, que ele continua vivo e lutando por isso. O irmão do Marcelo Iuca, inclusive o Renato Fontes, afirmou o seguinte, o estado dele é gravíssimo, ele está lá no Hospital Quinta Dor, na Zona Norte do Rio, mas ele falou assim, só para informar, meu irmão está no CTI, em quadro gravíssimo, mas está vivo. Ele está lutando como sempre fez e dessa vez é entre ele e Deus. As pessoas que o amam verdadeiramente torcem para ele vencer mais essa batalha. Ele, inclusive, criticou a divulgação de falsas notícias sobre o estado de saúde do irmão dele. Um jornalista irresponsável com a ajuda de um empresário que não representa o meu irmão nem a família, divulgaram a morte e a notícia. É importante dizer também que vários jornalistas chegaram a falar sobre o assunto e publicar, até mesmo porque a assessoria chegou a confirmar. O Leo Dias, inclusive, veio ao público dizer que amigos não confirmavam e a assessoria confirmava. Jornalistas não são adivinhos, mas jornalistas recorrem às fontes oficiais. A assessoria de imprensa é uma fonte oficial, né? A gente tem que acreditar numa fonte garantidamente segura, uma assessoria de um artista. É isso. Ele tem 53 anos, o Yuka. Ele tem um quadro de infecção generalizada porque ele sofreu um derrame cerebral fruto de um AVC. Ele ficou paraplégico em 2000 ao ser baleado no assalto no Rio de Janeiro. E o quadro dele vem se deteriorando desde o ano passado. Ele vem sofrendo algumas complicações desde que ele sofreu o primeiro AVC. Ele não pode mais, ele não vai mais divulgar, a família não pretende divulgar mais nenhuma informação detalhada sobre o estado de saúde dele, apenas que ele segue internado. O post foi deletado pelo Marcelo Lobato, pelo empresário dele, e por vários amigos. E agora é esperar por isso. A corrente de positividade é enorme entre os amigos todos. E o Marcelo já saiu de várias situações bastante difíceis, né, Edgar? E fica a mesma torcida para que ele saia dessa nova... Tem uma regrinha no jornalismo que deveria valer para todo mundo que confirmação de morte é confirmação mesmo. Tem que ter certeza. É que morte não é furo, todo mundo vai ter que publicar. Mas é que nesse caso específico, Vini, quando confirmado por assessoria, é uma confirmação. Por isso que eu estou falando, deveria valer para os assessores também, para empresário, para todo mundo. O Yuka, para os mais novos que não acompanharam o surgimento da banda, ele é o baterista da banda, o formador do Rapa. É o cara que deu o formato para a banda, trouxe as temáticas, junto com os irmãos Lobato, né, o Marcos Lobatinho, né, que depois assumiu a bateria. Quer dizer, também tem essa confusão com os novos, né? O Marcelo Lobato, que era o empresário do Rapa. É o Marcelo Falcão, que é o vocalista. O sobrenome Lobato, que é o sobrenome dos dois músicos da banda. Quer dizer, mas o Yuka, a importância dele no Rapa é fundamental. O Rapa que a gente conhece como uma banda ativista, uma banda que toca nas feridas da sociedade, uma banda que é contundente no que sempre escreveu no seu discurso e na forma de expressar também musicalmente. Quem forjou isso foi o Marcelo Yuka, que é o grande responsável pelo Rapa ser o que é hoje. Depois da sua saída, a banda seguiu com a força, com a pujança que o Rapa sempre teve, mas é bom que se diga que o Rapa é o que é, também muito em função, em decorrência, do que o Yuka levou de ideia na formação dessa banda. Ele era uma figura seminal, e o sucesso do Rapa se deve muito ao Yuka. Total.